Olá, bom dia! Já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao trabalho nesta segunda-feira. No fim de semana, ele teve alta do hospital após a cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga. A repórter Gabriela Noronha traz as informações para a gente direto do Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta no início da tarde de sábado, um dia após cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga. Ele apresentou ótima evolução clínica e não teve complicações cirúrgicas. O presidente já retornou às atividades nesta segunda-feira. Pela manhã, esteve com a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus, aqui no Alvorada. E agora está reunido com outros seis ministros. Na parte da tarde, o presidente participa do lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento, que vem sendo elaborado desde o ano passado. O programa tem metas e ações para expandir o setor até 2023, com investimento em pesquisa, abertura de mercado e responsabilidade ambiental. Gabriela Noronha para o governo agora. O consumidor brasileiro vai poder denunciar golpes de empresas estrangeiras em compras pela internet. O Brasil aderiu ao eConsumer, uma plataforma internacional de proteção ao consumidor, que conta com 40 países. A ferramenta permite que as polícias compartilhem e acessem dados de reclamações e investigações. A plataforma traz estatísticas e outras informações sobre fraudes e golpes e vai facilitar a cooperação de autoridades brasileiras e estrangeiras no combate a crimes cometidos contra o consumidor em transações internacionais. A tendência é que haja cada vez mais transações comerciais de natureza internacional. E nesse sentido, a adesão do Brasil a essa plataforma significa realmente um passo histórico e uma grande conquista que nós temos neste momento e que estamos celebrando. Desde agosto, o Brasil é membro participante do Comitê de Política do Consumidor da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, o CDE. Com isso, o país adquiriu condições de ingresso na plataforma que reúne 40 países. Conforme o acordo, a partir de novembro deste ano, ela terá uma versão em português e poderá ser acessada por consumidores brasileiros. Nós contamos com o apoio de todos os PROCONs e de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para que auxiliem o consumidor brasileiro a compreender mais esse mecanismo que visa protegê-lo dessas infrações. O setor de entretenimento foi um dos mais impactados pela pandemia. E para ajudar o setor, o governo federal liberou 8 milhões e meio de reais para apoiar as pequenas empresas de cinema. As salas de cinema continuam, na maioria, fechadas em todo o país. Esse complexo de quatro salas de exibição em Brasília lançou uma campanha de venda de ingressos antecipados. Tivemos uma ótima adesão dos nossos clientes que adquiriram pacotes de ingressos antecipados que poderão ser utilizados após a reabertura do cinema. Para dar fôlego aos espaços culturais com até 30 salas de exibição, o governo federal liberou 8 milhões e meio de reais, Segundo a Secretaria Especial de Cultura, o programa de apoio ao pequeno exibidor vai preservar 8 mil empregos diretos e quase 600 cinemas em todo o país. No meio dessa pandemia, agimos rápido para atender essas pequenas empresas para que não fechassem seus negócios e pudessem manter os empregos de seus funcionários. É um programa fundamental para a sobrevivência dos cinemas durante esse duro período da pandemia, de modo que a gente possa voltar a se encontrar na sala de cinema, assistir filmes maravilhosos, tendo a experiência única de ver o filme numa tela grande. E não só capitais, mas as cidades do interior também foram beneficiadas e estão conseguindo manter os cinemas locais. É isso, é muito bom, né? Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho